Fala aí galerinha do MMA Games, tudo bem com vocês? Matheus Andrenara pra mais um vídeo de rush hoje Trazendo rush aqui de 500 estação pra vocês Pra quem não sabe eu fiz um vídeo de rush de 1SS né galera Esse rush de 1SS aí eu pedi pra vocês escolherem Entre 500 partes do mapa, 500 estação ou 100 B1F E vocês escolheram a estação Então hoje vou estar aqui pra trazer pra vocês O resultado de 500 estação Porque ganhou aí na votação estourado tá bom Já tô com as 500 entradas de estação Pra trazer o resultado pra vocês tá E eu vou mostrar aqui pra vocês em títulos tá Quanto que a gente tem atualmente A gente tá aí com 447 estações Então quando a gente chegar aqui em 947 A gente encerra esse rush Esses 365 vezes 3 dá 495 mais 5500 tá galera As entradas tá tudo aqui eu vou tá iniciando agora E quando finalizar aí eu trago o resultado pra vocês tá Mas eu vou falar o que que eu gastei aqui com as entradas já pra vocês Calculando tudo que eu gastei com as entradas foram aí 190kk, 272k com as entradas E eu craftei barra o restante que eu comprei tá galera Esse foi nosso gasto Então quando eu tiver com o resultado em mãos aqui Quando eu finalizar aí Chegar aí em 947 Eu trago o resultado pra vocês Então me aguarde aí que já já eu volto E voltamos aqui galerinha Já tô com o resultado em mãos aqui tá bom Vou mostrar pra vocês aqui Finalizei aí as 500 estações Estação ruína aí Completada 500 tá A gente tava com 447 Agora a gente tá com 947 galerinha 500 estações fechadas como prometido E eu já tô com os resultados em mãos E eu já vou aí Sem mais nem menos Começar a falar pra vocês aí O resultado Eu já vou mostrar aqui que eu coloquei os itens Tudo no preço atualizado Porque eu não sei se vocês sabem Mas eu só coloco os itens pra vender Quando eu vou gravar aí o vídeo tá Então eu deixo tudo num valor bem elevado aqui E depois quando eu for gravar o vídeo pra vocês Igual eu tô fazendo agora Eu vou lá e atualizo tudo pelo preço atual do leilão Tá bom galera Então bora lá Começar aqui por cima aqui Tá tudo em linha certinha tá bom Disco do Trovão nível 3 Foi 140 Tá 119k cada No total vai dar 16k 660k Disco Sagrado nível 3 Foram 119 Que eu dropei Tá 90k cada No total vai dar 10k 710 Disco da Escuridão nível 3 Foram 117 Tá 107k cada No total vai dar 12k 519k Tá galera Tipo assim ó Tá dando um valor diferente do que vocês estão vendo aqui Porque eu arredondei o número tá Eu não coloquei todo aquele número Porque senão ia ficar um número muito grande de se falar Tá bom Segui que nem eu segui nos outros vídeos Já até vendi o que também O Disco da Escuridão Só explicando aí pra vocês Pra vocês entenderem Então o núcleo de aprimoramento médio Foram 335 Tá 604k cada No leilão Total vai dar aí 202k cada 340k quando vender Núcleo de aprimoramento baixo Foram 285 Tá 453k cada No total vai dar 129k cada 105k Extensor de slot baixo galera Agora eu vou deixar um Um entre aspas aqui Tá galera Porque eu assustei Quando eu vendi esse extensor aqui Eu assustei Na hora que eu atualizei O extensor baixo Vendeu Eu dropei aí Dois extensor baixos Consegui vender Os dois a 50k cada um Tá bom galera Então isso aqui foi uma coisa Que me pegou de surpresa Que era o preço atual do leilão Porque esses resultados Todinho que eu trago aqui É no preço atual do leilão E eu calculo o valor Em cima delas Tá Então vamos lá Continuando Núcleo quartos Aquamarena Foram 34 packs Tá aí 1kk 270k cada No total aí Quando vender Vai dar 43kk 180k Núcleo material Titano negro Foram 25 packs Tá 386k cada No total vai dar 9kk 650k Caiu muito o preço Tá bem barato Núcleo astral Titano negro Foram 9 packs Tá aí 2kk 700k cada pack No leilão No total vai dar 24kk E 300k Núcleo astral Titânio Foram 9 packs Tá aí 10kk E 800k Cada pack Tá galera No total Quando vender Isso 97kk E 200k Núcleo de aprimoramento Núcleo de aprimoramento Foi só 18 Porque só cai de mobs Ou dos bosses De vez em quando Estava caindo Ou seja Dropei só 18 Tá 546k cada No leilão No total vai dar 9kk 828k Núcleo de aprimoramento Pedaço Que é de quebrar Itens Aprimorados Então foi Eu consegui 48 packs Muito bom Um número Muito bom Você quebra muito item Nesse rush De ação Então Cada pack Tá 1kk 189k No total Vai dar 57kk E 72k Quando vender Tudo Núcleo arcano Baixo Eu consegui 368 Tá 190k Cada No leilão No total Vai dar 69kk 920k Quando vender Núcleo arcano Médio Consegui 87 Tá 338k Cada Atualmente No total Quando vender Vai dar 29kk 406k Núcleo arcano Alto Que também Cai de mob Tá galera Não é de baú Não é dos baú Da DG Só cai de mob É ele O aprimoramento Alto Também peguei 16 Tá aí 514k Cada No total Vai dar 8kk E 200k Núcleo astral De celestita Galera Foram 4 packs Tá 2kk 799k Cada No total Vai dar 11kk 196k Núcleo arcano Pedaço Muito bom Tá galera Foi 89 packs Que eu consegui Só de quebrar item Com slot Consegui 89 packs Tá 1kk 199k Cada No total Vai dar 106kk 711k Cinto resistente Consegui 1 Tá aí 16kk E 500k No leilão E vende Tá galera Porque é item de coleção Cinto ágil Mais 4 Foram Dropei 6 Tá 2kk Cada No total Vai dar 12kk Quando vendê-los Dragona do guardião Do titânio Consegui 1 Tá 3kk E 700k No leilão Também muito bom Porque Esses itens Aqui tudinho É tudo Das coleção Aí né galera Então são coisa Que vende bem rápido Dragona negra Do lutador Eu consegui 2 Tá 4kk E 900k Cada No total Vai dar aí 9kk E 800k Quando vender Dragona do sábio De titânio Eu consegui 1 Eu consegui 1 Tá 2kk Então Isso aí galera No total Disse aí tudo Quando vender Se eu conseguir vender Tudo Nesse valor Atual Agora Vamos supor Que eu venda Tudo de agora Para mais tarde Eu consegui aí 981kk 997k Tá bom Galerinha Só que Relembrando Lá no início Do vídeo Eu falei Tá Que a gente Gastou Aí né O total Gasto Com entrada Aí galera Foi 199kk 272k Saiu aí No valor Aproximado 398k 544 Auses Cada DG Tá galera Então Tirando Esse valor Tirando o valor Que a gente Gastou A gente Conseguiu aí Limpo 782kk Só que Eu vou Pôr um ponto Muito importante Aqui galera Ah mas Você fez 500 Você só Farmou Isso Ou seja Galera Ou seja Pessoal Eu arrumei Uma galera Aí Para me vender Os itens Dual Que cai lá Então Compensou Muito Para mim E eu vou Estar mostrando Para vocês Aqui agora Eu vou Estar limpando Esses Auses Aqui Do meu Inventário Só para Vocês verem Eu vou Zerar Os Auses Do meu Inventário Vou Depositar Tudo Aqui E vou Começar A receber Aqui Só que Relembrando Para vocês Que Eu tirei Já Alguns Auses Daqui Galera Porque Apareceu Dois Effectors Aí O cara Estava vendendo Esse Effector Aqui Do corpo Espectral Semi Perfeito Por 250 KK E Esse Dart De Poder Aqui Perfeito Galera Esse É Perfeito Esse Aqui É o Effector Perfeito Do Elis Estava vendendo 750 KK Então Os Dois Eu Paguei 1 Bi Aí Eu Precisava De Alguns Auses Eu Vim Aqui E Já Retirei Alguns Do que A galera Me Pagou Aqui Com Itens Dual Tá Então Vamos Lá Eu Vou Tirar Aqui Agora Pra Vocês Verem Aí Pronto Tirei O Que Eu Tinha Galera E Olha Quanto Que Deu Deu 109 KK Só Porque Eu Tirei Mais Ou Menos Colocar Bem Baixo Eu Vou Adicionar Mais 200 KK Que Eu Consegui Então Ali O Que A Gente Conseguiu Né Galera Foi 782 KK 725 K Livre Eu Vou Fechar Aí No Farm Limpo Que Eu Tive Em 1 B Tá Não Foi Um Farm Que Eu Vou Falar Assim Ah Foi Muito Bom Façam Vocês Galera E Tal Não Galera Estação Vocês Querem Pegar Para Farmar Vocês Saem Procurando Pessoas Ou Aproveita Quando As Pessoas Tá Craftando Que Manda Os Megafone Aí No Chat Vocês Vai Pega Sei Lá Um Caderninho E Vai Anotando O Nome Das Pessoas Que Tá Comprando Tal Peça De TTN Galera Vocês Façam Isso E Depois Vai Lá E Faz Um Rush Estação E Começa Mandar Essas Peças Dual Que Você Dropa Tudim Para Pessoa Que Tá Craftando Você Vai Lucrar Muito Mais Com A Quantidade Que Eu I Pegar No E-mail Por Conta Dos Itens Duais Que Eu Vendi Tá Então Eu Vou Pôr Um Valor Fixo De 1 Bi Esse Farm Meu Me Rendeu 1 Bi Já Tirando As Entradas Mas Esse Aí Era O Vídeo Galera Era Isso Eu Achei Bom Porque Eu Gastei 200 KK Eu Ainda Farmei 1 Bi Então Farmei 5 Vez Mais Do Que Eu Investi Não É Um Farm Tão Demorado Porque Demora 3 Minutos Cada Entrada Então Se Você For Um Maguim Você Ainda Diminui Mais Esse Tempo E Faz Mais Quantidade Por Dia Vai Conseguir Chegar Nesse Valor X Bem Mais Rápido Que For Maguim Ou Se For Um AT Porque De BM Aura Você Solta BM Ali No Inicio Você Stand Você Chega Lá No Final Praticamente Com Essas Duas Classes Então Duas Classezinhas Muito Boas Para Fazer Esse Rush Mas Relembrando Que Quando Tem As Pessoas Para Comprar Os Itens Duais Para Fortalecer Ainda Mais Seu Farm Então Farm Sem Vender Os Itens Duais Foi 782 KK Caso Vocês Fala Assim Mas Compensa Se Eu For Lá E Quebrar Esses Itens Aí Vai Aumentar Nos Aprimoramento Pedaços Packs E No Arcano Pedaços Vocês Vão Conseguir Mais Packs Do Que Eu Consegui Por Quebrar Os Itens Duais Também Mas Eu Não Acho Que Compensa É Isso Galera Esse Era O Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado E Eu Já Vou Deixar Aqui Outra Escolha Para Vocês De Um Próximo Rush Meu Vou Colocar Gigante Na Tela Para Vocês Também Vocês Vão Escolher Meu Próximo Rush E Meu Próximo Rush As Duas Opções Que Tem São São 100 B2F Para Me Fazer Ou 500 Parte Do Mapa Galera Qual Desses Dois Farms Você Quer Que Eu Traga De Próximo Farm Galera E Na Sexta Feira Noite Eu Vou Fazer Uma Live Vou Fazer Uma Live Mostrando Qual A DG Que Ganhou Qual Que Foi B2F Ou Se Foi A Parte Do Mapa E Eu Já Quero Iniciar Esse Rush No Sábado Sendo Qualquer Uma Dessas Duas DGs Que Vocês Escolherem E Eu Vou Trazer O Resultado Para Vocês Delas Esse Era O Vídeo Que Eu Tinha Para Trazer Para Vocês Espero Bastante Que Vocês Tenham Gostado Porque Foi Obrigado Para Quem Me Deu Força No Outro Vídeo Porque Se Você Não Viu Um Outro Vídeo Eu Postei Desculpa Por Estar Demorando Postar Esse Vídeo Agora Porque Eu Peguei Covid Então Estava Muito Complicado De eu Jogar Eu Não Estava Aguentando Ficar Muito Tempo Em Live Então Esse Farm Demorou Um Pouquinho Mais A Sair Mas Saiu Mais Mais Vez Me Desculpa Por Conta Disso Mas Eu Fiquei Uns 4 4 De Meio Bem Baqueado Por Causa Do Covid Mais Uma Vez Eu Peço Se Você Gosta Do Meu Conte Se Você Tá Gostando Dessa Série De Rux De Desses Insanas Você Quer Me Assistir Também Não Se Mostrar Para Mais Pessoas Que Você Consegue Farmar Só Basta Você Querer Muito Obrigado Para Quem Assistiu O Vídeo Até Aqui E Eu Espero De Coração Que Vocês Tenham Gostado E Até O Meu Próximo Vídeo Barra Live Galerinha E É Nóis Valeu Galera Fiquem Com Deus Um Grande Beijo E Até Mais Tchau Tchau